E aí galerinha, seja bem vindo ao meu canal, então galera, tô trazendo esse vídeo aí hoje pra agradecer aí, porque eu tô vendo que tá envolvendo devagarzinho, mas bem devagarzinho Mas tá envolvendo aí o canal, se eu não me engano eu consegui ver aí no meu painel ali que eu tive mais 12 inscritos Então galera, tô a fim de trazer uma novidade aí pra vocês que são inscritos Só que pra isso galera, preciso que vocês compartilhem o canal aí, se inscreva-se Ative o sininho de notificação Manda pros seus amigos, pras suas amigas, pra sua esposa, pros seus filhos Pra fortalecer o canal galera Tô com uma novidade pra trazer aí, tipo, sortear aí prêmio pro pessoal Então quero tentar trazer aí pra, se eu conseguir atingir aí o primeiro mil inscritos Vou tentar trazer aí um sorteio aí Então pra poder acompanhar galera Segue aqui, vou botar aqui no cantinho aqui ó, raspa chapa filmes O Instagram E eu tenho mais um parceiro aí de sucesso O canal dele também tá pequeno A gente tá tentando trazer aí os vídeos De teste social galera Só que pra gente poder trazer esses testes aí Fazer O teste pro pessoal aí A gente tem que melhorar um pouco a nossa situação financeira E atingir esses mil inscritos ou mais né galera Porque se a gente conseguir atingir aí mais de mil inscritos Provavelmente a gente vai conseguir trazer os vídeos ao vivo aí no canal Fazendo um experimento social aí com o pessoal É esse aí galera Esse é o vídeo de hoje Agradecer vocês aí que são inscritos E senta o dedo aí no like Compartilha Comenta E é isso aí galera Forte abraço Hoje é domingo Um ótimo domingão a todos que Que tiveram olhando aí o vídeo Ou uma ótima semana Dependendo do dia da Que vocês vão tá olhando o vídeo aí Então é isso aí galera Falou Forte abraço Até mais Tchau Tchau